Lembrando, se você quiser testar apenas uma letra, nesse case, em algum teste de caracteres, você precisa colocar aspas simples. Se você estiver fazendo o teste com variáveis com mais de um caractere, por exemplo, se fosse árvore, por exemplo, você precisaria colocar entre aspas duplas. Muito importante isso. Então, como é apenas uma letra, a variável é simples. Está certo?